Saudações galera do YouTube! Hoje eu irei iniciar um jogo de Mega Drive Que na verdade esse aqui é o primeiro jogo de Mega Drive que eu vou estar fazendo Que como vocês bem sabem a maioria dos jogos que eu faço, os Let's Play, são jogos Super Nintendo Porque de fato Super Nintendo foi o videogame que eu tive na minha época Quando eu era criança, era o videogame que eu tinha E foram raras as vezes que eu entrei em contato com o console Mega Drive Eu só passei mesmo a jogar o Mega Drive a partir dos emuladores E esse jogo aqui, na verdade eu admito que esse aqui é o meu jogo favorito de Mega Drive Porque na verdade eu meio que joguei esse jogo quando eu era menor, quando eu era criança na casa dos meus primos Que na época o jogo era chamado de Turma da Mônica na Terra dos Monstros Que na verdade é uma versão modificada desse jogo aqui Feito pela Tectoy, que modificou os gráficos para inserir o universo da Turma da Mônica Do cartunista Marato de Souza Para criar uma versão abrasileirada desse jogo Ou seja, os gráficos foram um pouco modificados e os textos ficaram em português Ou seja, foi essa a primeira versão do jogo que eu tive contato E posteriormente eu descobri que esse jogo aqui é a versão original do jogo da Turma da Mônica Com a Mega Drive Que foi lançada pela Tectoy no Brasil E quando eu descobri esse jogo aqui eu zerei ele até o fim e adorei o jogo Porque... Eu vou daqui a pouco explicar o porque eu gosto tanto desse jogo E aqui está a introdução do jogo que diz A Terra dos Monstros uma vez já foi uma região pacífica Então a paz foi aquebrantada por um exército invasor de monstros Um jovem rapaz chamado Xion jurou que iria derrotá-los E fazer sua terra pacífica de novo Ou seja, esse jogo aqui é um jogo de plataforma bem simples Possui uma trilha sonora excelente para os padrões do Mega Drive Deixa eu ver o que tem essa plaquinha aqui Bem-vindo à Terra dos Monstros Quer dizer, o mundo dos monstros, né? Estou me confundindo E aqui nós temos que falar com essa velha aqui, essa vidente Mais uma vez este mundo está sendo ameaçado A princesa foi raptada do castelo por april É melhor você ter cautela Aqui está um elixir e tempestade de fogo Leve-se com você Tenha certeza de estar sempre pronto para usar magia a qualquer instante Ou seja, ela me deu um elixir Que basicamente um elixir é um autolife Para quem já jogou fanafon você deve saber Quer dizer que se eu morrer Eu recuperaria alguns corações automaticamente Só que eu só posso carregar um elixir por vez Ou seja, eu não posso carregar mais de um elixir Eu vou até demonstrar aqui Item Ó, aquela poçãozinha ali é um elixir E eu também ganhei uma magia chamada Firestorm Que eu vou colocar ela bem aqui Porque eu posso colocar magias ou então itens para a esquerda ou para a direita no direcional Como vocês podem ver ali no canto Aí para eu usar meu Firestorm e a tempestade de fogo Que é a minha primeira magia Eu preciso segurar o botão A e apertar para a esquerda Isso fará com que eu use a magia Só que eu não vou usar agora porque eu não quero Eu só tenho 3 É, deixa eu ver aqui Eu só tenho 3 usos dessa magia Aí quando eu mato os inimigos Normalmente eles soltam um dinheiro Que eu não posso colocar Que eu não preciso E você pode ver Esse jogo aqui é bem É um jogo de plataforma bem simples Pode até ser considerado rústico Por alguns Mas eu curto um jogo assim, bem simples Aqui tem uma loja Já fazem anos, desde a última vez que eu tive um visitante. Sua jornada apenas começou. Por favor, tome cuidado. As águas-vivas irão ajudá-lo no seu caminho. Ela tá vendendo aqui também uma bota. Letterboots. Botas de couro. 30 gold. Só que eu não tenho dinheiro ainda. Só tô faltando um pouquinho mais pra eu completar 30 gold. Vou fazer o seguinte. Como eu já matei esse inimigo aí, eu vou ir pra essa tela aqui. Aí eu volto. Aí o monstro reaparece. É isso aí. Agora eu tenho 30 gold. Deixa eu logo matar ele de novo. Porque senão ele ia voltar depois. Aqui, vamos comprar o Letterboots. E esse jogo é meio que um RPG, ao mesmo tempo que é um jogo de plataforma. Ou seja, a gente tem que equipar os equipamentos que a gente vai ganhando. E eu ganhei uma bota, eu vou aqui no menu e boto Letterboots, equipar. Não sei se é perceptível, mas geralmente quando a gente ganha novas botas, a gente pode andar mais rápido. Não sei se é perceptível pra vocês, mas eu tô andando mais rápido do que antes. Por conta desse novo equipamento. Parece que a vila de Alcedo está sendo atacada. É, eu não posso passar ainda, porque eles estão bloqueando. Mas enfim, como eu estava dizendo. O que faz eu gostar tanto desse jogo aqui. Não apenas minhas lembranças de infância. De quando eu joguei esse jogo aqui brevemente, mas... Eu gostei muito do jogo. É porque esse jogo aqui é meio que... Semelhante a... A jogos como Castlevania, Symphony of the Night e Metroid. Ou seja, o jogo não é dividido em fases. É um jogo de que o mundo é contínuo. E... Geralmente o jogo é dividido em telas. Por exemplo, agora eu tô numa transição. Estou pra uma nova tela. Ou seja, a gente tem que ir explorando o mundo aos poucos. Pegando novos itens. Que irão nos permitir alcançar áreas antes inacessíveis. Sempre vai ter uma parte no jogo que... Vai ter algo bloqueando nossa passagem. E nós precisamos pegar algum item especial pra abrir passagem. Ou seja, quem já jogou jogos mais recentes de Castlevania em 2D. E a série Metroid, como Super Metroid. Que aliás são jogos que eu já fiz da X-Play. Que estão no meu canal. Já devem estar familiares de como esse jogo funciona. Esse tipo de jogo funciona. Agora uma coisa que realmente... Me chama a atenção nesse jogo. É que realmente Castlevania e Metroid. Possuem os mapas muito complexos. E é necessário a gente sempre se guiar por um mapa. Devido a complexidade do mundo desses jogos. Também às vezes eles possuem corredores muito parecidos. E é fácil a gente se perder se não se guiar pelo mapa que o jogo fornece. Já esse jogo aqui não. Ele não é tão difícil. Esse jogo não possui um mapa. Só que ele não é difícil assim de a gente se guiar. É meio difícil a gente se perder nesse jogo. Porque os cenários são bem diferenciados. Cada cenário tem uma temática diferente. Por exemplo, agora eu estou na temática do... Sei lá, de uma praia, de umas ilhas. Daqui a pouco eu vou pra vila. Já ao cedo. Ou seja, esse jogo é fácil diferenciar as áreas desse jogo. Você pode atravessar com uma água-viva. Aqui eu tenho que pular nesses bichos. E é isso aí. E é por isso que eu realmente gosto muito desse jogo. Na verdade, esse é um estilo de jogo que eu aprecio demais. Só que eu tenho uma certa dificuldade em achar mais jogos semelhantes. Ao cedo. A Vila das Fadas. Eu sempre quis ter a oportunidade de jogar mais jogos que sejam mais ou menos no estilo desse daqui. Ou seja, um mundo aberto. Que não é dividido em fases. Mas que não seja complexo a ponta de dificuldade de um mapa pra me guiar. Porque realmente esse estilo de jogo não tem um gênero específico que define esse tipo de jogo. Geralmente é um jogo plataforma com RPG. Mas nem todo jogo plataforma com RPG entra nessas características que eu descrevi. Então quem conhece jogos semelhantes a esse daqui. Ou seja, um jogo de mundo aberto. Que não precise de mapa pra gente se guiar. Que por favor, poste nos comentários. Que eu ficarei feliz em descobrir novos jogos desse estilo aqui. Ah, é bem que eu já tô na Vila. Eu tô até matando um pouco aqui os inimigos. Porque eu quero... Ah, eu tô apanhando aqui. Que eu quero coletar um pouco de grana. Porque nessa Vila aqui tem umas... Tem uma lojinha. Onde eu vou comprar novos equipamentos. Então eu tô só aqui... Me... Ficando um pouco mais rico. Pra poder ter dinheiro e pra comprar equipamentos novos. Porque geralmente a cada nova arma que a gente pega, a nossa força aumenta. Como vocês podem ver, a cada hit que eu faço nesses inimigos. Eu tiro duas barrinhas deles, né? Só que com armas mais avançadas, meus ataques vão tirar mais dano. Ai, ai, ai. E basicamente é isso que é o jogo. É um jogo de mundo aberto. E agora eu vou entrar aqui na lojinha. Eu já tenho dinheiro suficiente. Deixa eu logo matar esse... Esse bicho aqui. Ai, tá aqui. Bem-vindo à Kixera. Kixera? Por que Kixera? É o nome da loja? Aqui. Tenha em mente que quando você equipa uma lança, você não pode usar um escudo. Lembra-se disso quando você seleciona uma arma. Eu acho que eu vou pegar essa armadura aqui. Que aliás, as armaduras, como diz a... A loja que ela chama, elas aumentam a minha defesa. Ou seja, eu levo menos dano dos inimigos quando eu equipo equipamentos mais fortes. E esse daqui é o Chainmail. Ele custa 70... Ele custa 70 gold. Assim, eu vou comprar. Muito obrigado. E esse daqui é... Small Spear. 80 gold? Ah! Tá faltando um gold pra eu poder comprar. Deixa eu ver se tem mais algum inimigo aqui para eu assassinar. Ah, ele voltou ali. Ah! Toma cuidado pra não morrer aqui. Que aliás, eu tenho três corações ali, mas eles podem ser expandidos depois. Vão ter certos momentos que eu vou pegar novos hard containers. Que vão me... Expandir meu life. Agora sim, eu vou comprar... Só que eu não vou comprar isso aqui. Woodshield. Porque... Como a moça falou. Quando eu equipo uma lança, eu não posso equipar escudo. Então nem adiantava eu comprar... Aqui. Small Spear. E armadura. Chainmail. E aí, ó. Eu já estou de uma lança. Realmente, a lança tem um alcance um pouco maior. E se eu seguro pra cima e aperto o botão de ataque, eu faço esse movimento aqui, ó. Basicamente, esse ataque dilatório substitui o escudo. De certa forma. Assim, antes de eu ir no hotel, eu vou ter que ir nessa... 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 Nessa casa bem aqui. Falar com essa moça aqui. Eu sou a Sônia. A vida está sob ataque. Eu não sei de todos os detalhes. Então é melhor você ver a Eleonora. Eleonora. Se você ficar em pé entre as estátuas e olhar pra cima, você pode achá-la. Então é isso. Eu tenho que ficar entre essas estátuas aqui e apertar pra cima. Assim... Eu venho aqui para o paraíso. O campo florido. E vou falar com a Eleonora. Eu sou a Rainha Eleonora. Os monstros vieram de uma caverna um pouco perto... Um pouco além da vila. Será que você não poderia nos ajudar? Leve a Priscila com você. Ela pode ser capaz de lhe ajudar. Lembre-se, no entanto... Que uma vez que você sair de Alcedo... A Priscila irá retornar a mim. E ela não poderá lhe ajudar mais. Ou seja, eu só posso ter essa fadinha comigo... Enquanto eu estiver na vila de... Aqui nas intermediações da vila. Aí agora eu tenho que falar pra isso com essa... Essa moça aqui de novo. Você precisa da Ocarina para abrir as portas da ca... As portas da caverna. Mas eu a perdi em algum lugar dentro da caverna. Ou seja, eu tenho que ir na caverna. Que fica mais pra direita. E pegar a Ocarina. Que pra... Muitos já devem saber que a Ocarina é tipo uma flauta. Pra quem já jogou Zelda Ocarina of Time. Deve saber... O que é uma Ocarina, né? Que aliás, eu não sou muito fã da série Zelda. Só pra avisar. Ou seja, vocês não verão o Let's Play meu de Zelda. Para a infelicidade de mundos. Mas... Aqui eu vou... Eu vou dormir no hotel por 10 gold. Ela perguntou se eu quero salvar o jogo. Sim. E pronto. Vou continuar a jornada da manhã. Sim. Se eu dissesse não, eu ia voltar pra tela de título. Que não faz muito sentido. Porque... Na tela de título, o que eu posso fazer é... Jogar o jogo. Se a pessoa não quer mais jogar, ela desliga o seu videogame, né? Aliás, eu vou usar um save state bem aqui. Porque qualquer... Qualquer... Infortunio, eu posso voltar pra esse ponto aqui. Ai... E agora eu vou pegar a ocarina. Não é uma ocarina of time, mas é uma ocarina. Ha! Deixa eu tirar esses... Esses cogumelos do meu caminho. Aliás... Eu vou aproveitar que eu tô a caminho aqui dessa... Dessa caverna. Vou até ligar o meu... Netbook. Porque vai ter... Vou ter que anotar uma certa... Umas coisinhas... Daqui a pouco. Vocês vão saber. No devido tempo. Porque com a ocarina eu vou precisar tocar algumas canções... Pra abrir as portas da caverna. Só que essas canções... Quem vai me dizer quais são... É aquela moça do... Da vila. E eu... Eu zerei esse jogo aqui umas três vezes... Mas ainda não decorei essas canções, né? Oh! É a ocarina. Eu vou até equipar ela aqui. Item. Tá aí. Aí eu tenho que voltar na vila. Porque eu preciso tocar umas canções específicas... Nesse... Nesse cubículo aqui. Só que eu preciso saber quais são essas canções, né? Então eu vou ter que dar meia volta... E voltar para... Ao cedo. Tantã. Ah, na verdade. Eu acho que eu nem vou usar meu... Netbook. Eu vou anotar... O que ela vai me dizer... Num papel. É melhor. Ah, o que é quietinho aqui mesmo? Olha. Aqui eles vendem poções. Bem-vindo a Felic... Felíssimo. Nós temos um... Remédio à venda. Se é sobre a caverna mais à frente... Que você gostaria de saber... Vá perguntar para a Sônia. É, a Sônia é aquela moça... Que me disse sobre ocarina. Vai ter que medicina. Que é dez... Dez gold. Que ele recupera só um coração meu... Mas é melhor que nada. Ai, tá aqui. Eu vou falar com a Sônia. Deixa eu pegar aqui um... Negócio para anotar. O que ela vai me dizer. Só para ouvir as dúvidas, né? Ai, pronto. Tá aqui. Agora eu vou falar com ela. Oh! É a Ocarina. Você foi lá... E procurou por ela, não foi? A melodia... Da Ocarina... É... Pode lhe ajudar... A quebrar os selos. Vamos praticar. Esta é a melodia... Para a primeira porta. Baba... Oh, me ensine de novo... Que eu não dei o tempo de anotar. Baba... BCB... BCB... Eu preciso repetir o que ela disse aqui... Para poder sair dessa tela aqui. Aqui. Baba... BCB... É isso aí. Aí a próxima melodia... Deixa eu anotar aqui... A... B... C... B... C... A... B... A... B... C... B... C... A... B... É isso aí. E agora a última e terceira e última melodia é... A... C... C... A... B... A... B... É... A... K... B... B... Esse jogo praticamente nos obriga a anotar isso aí. Porque não tem como a gente decorar isso aí e levar lá para... Para a parte da caverna. Ah, errei. Fiquei falando. Vamos lá. A... K... B... A... B... E aí, você conseguiu? Toca essas melodias... Quando você estiver na caverna. É isso que ela me falou. E eu anotei aqui as melodias... Num papel. E vamos lá. Deixa eu ver aqui. É... Só agora que eu estou percebendo que essa lança tira o dobro de dano que aquela minha espada antiga tirava. Ela tira quatro barrinhas dos inimigos. Bem, é aqui que a gente vai usar a ocarina. Eu tenho que segurar A e apertar para a direita para usar a ocarina. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Baba... B... 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 É isso aí. Aqui já tem outra porta. E vamos de novo. A, B, C, B, C, A, B. É isso aí. É isso aí. Vale lembrar que no final desse dujinho aqui vai ter um chefão. Eu vou ver. Tinha... Tinha acertado que aqui tinha alguma coisa? Não. Tem uma parte que quando a gente pula sai um item. Acho que é mais pra frente mesmo. Vamos ver aqui. Ah sim, é um hard container que expandiu o meu life. Cadê? Por aqui tinha algum segredinho? Cadê? Tomar cuidado com esses espinhos. Não posso me ferrar aqui. Então vamos à última melodia. A, C, C, A, B, A, B. Acho que é bem aqui. Quando eu pulo sai um item. Só que eu nem preciso por enquanto. E aqui eu vou... Espertamente eu vou usar um save state. Cadê? Usou? É, usou. E vamos lá. E esse é o nosso primeiro chefão. Eu vou aproveitar e usar minhas magias aqui. Pra demonstrar pra vocês. Ai, toma isso seu... Toma isso. Só que não é muito efetiva essa magia nele. Então é melhor não gastar, né? Minha lança é mais efetiva do que as magias. Ganhei uma opção de milhares de dinheiro, né? E ganhei... Farstorm. É... Deixa eu ver aqui. Agora eu tenho quatro... 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 Quatro usos de Farstorm. Então vamos embora daqui. Esse primeiro chef aí é molezinho. Só depois vai começar a ficar mais complicado. Ó, eu já estou rico. Ah, agora que a vila foi salva. Deixa eu falar com os residentes. A rainha Eleonora estava chamando por você mais cedo. Por que você não faz uma visita a ela? Eu tenho que falar com essa Eleonora. Falar nisso, cadê minha fadinha? Aliás, pra quem não sabe, essa fadinha... A função dela é de que quando eu estivesse com um life mais baixo... Ela iria extrair corações dos inimigos pra mim. Basicamente é isso que ela faria. Só que ela não fez porque eu fui tão bem, né? Eu não precisei. Nossa vida está livre. Nós somos muito gratas. Deixa eu ver se tem mais fadinhas. É, não tem. Eu acho que eu vou-me embora mesmo. Será que eu devo comprar esse escudo aqui? Só pra... Ficar mais completo, né? Pra depois não dizer que eu deixei passar itens no jogo, né? Mas só pra... Ficar com a consciência tranquila. Agora vamos falar com a Eleonora de novo. Muito obrigado. Passei do. É mais uma vez uma Vila Pacífica. Vá para além da Grande Árvore. E você irá alcançar por April. Se você em qualquer momento tiver necessidade de ajuda... Venha e me veja. Eu estarei eternamente em débito com você. Assim, agora eu... Adquiri de novo a Fadinha. Só que eu já vou perder ela de novo. Porque eu vou sair da Vila. Bem que tinha um segredo. Bem que tinha um segredo. É isso aí. Nós vamos descer aqui. É uma passagem secreta que está no fundo do mar. Que aliás, mais pro meio do jogo eu vou explorar o mar. Eu já consegui uma... Os itens que me permitem submergir na água. Porque como vocês podem ver... Quando eu toco num... No corpo líquido. Eu fico flutuando na água. Mas vai existir certos equipamentos. Mais pra frente. Que permitem que eu afunde. E possa explorar as profundezas do mar. Aliás, como eu ensinei anteriormente. O meu primeiro contato com esse jogo. Foi com o jogo da Toma da Mônica. Pra Mega Drive. E quando eu cheguei na casa dos meus primos. Pra jogar o jogo. Eles estavam exatamente jogando nessa área bem queira do jogo. Uma coisa que eu nunca esqueço. Deixa eu matar eles de novo. Conseguir mais Granar. Eu vou matar de novo esses. Os filhos de uma égua. Ah, meu dinheiro. Ah. Ainda bem que tem esse ataquezinho aqui. Esse ataque é giratório. Porque ele é mais abrangente. Ele tem uma maior área de atuação. E é mais fácil atingir os inimigos assim. Opa. Melhor deixar ele subir aqui. Senão eu vou levar dano. Aham. É, essa área aqui é bem direta. No final desse corredor vai ter meio que um mini-chefe. Mas nada muito complicado. Assim, ir pra cá pra baixo vai dar pra uma área mais... É meio que um beco sem saída por enquanto. Porque esse corredor por aqui vai dar na terra do gelo. Só que eu ainda não posso ter uma barreira lá que bloqueia a passagem. Então não adianta eu tentar atravessar isso aqui. Que eu vou chegar num beco sem saída. Então, é melhor eu seguir em frente mesmo. Depois eu voltarei aí pra explorar essa área. Mas é só mais pra frente no jogo. Porque esse jogo aqui deve ter bem umas 5 horas pra você zerar o jogo. Pelo menos pra mim que já conheço o jogo, né? Mas pra quem joga pela primeira vez deve demorar um pouco mais. Como em qualquer jogo. Mas eu acho que é no mínimo umas 5 horas pra zerar esse jogo aqui. Ó, depois eu vou poder afundar aqui também. Com a ajuda de um certo equipamento. Aí, esse aqui é o mini-chefe. O truque é eu atacar ele... Por baixo. Ó, porque se atacar no escudo dele, ele bloqueia. Então, por baixo é a melhor estratégia. Eu fui tomada como prisioneira pelos monstros. Por favor, venha ao... Ao corredor do castelo. Eu gostaria de lhe agradecer. Eu não entendi muito bem como é que ela tava sendo prisioneira. Ela não tava atrás de uma cela. Ela só tava atrás de uma cachoeira. Então, ela podia sair daí a hora que ela quisesse. As portas estavam destrancadas. Que horror! Deixa eu ver aqui. Dá pra entrar aqui. Ah, está trancado. Mas daqui a pouco eu vou entrar nessa porta aí. Antes eu preciso falar com a princesa. Aí, entrei. Vou falar com essa empregada aqui. Melhor, a diarista. Pra ser mais politicamente correta, né? O portão do castelo foi aberto. Por que você não entra? Como assim entra? A gente já tá dentro do castelo. Acho que foi meio estranha essa fala dela. Se você tiver um certo item especial, você pode nadar embaixo d'água. É. Ela só repetiu o que eu já disse. A princesa voltou com segurança. Estou tão aliviada. A princesa está esperando. A princesa está esperando. A princesa está esperando. Já sei, já sei. Eu sou Xela por April. Eu lhe agradeço por me resgatar. Eu ouvi dizer que você está em uma jornada. Que você está batalhando os monstros. Por que você não dá uma paradinha na vila de Lilliped? Pode ser que haja alguma coisa lá pra você. Tome cuidado com os monstros no seu caminho. É, basicamente é isso. Esse jogo aqui não tem uma... Não possui uma história muito profunda. Pra falar a verdade, esse jogo aparenta muito ser uma história mais medieval. Estilo cavaleiros e donzelas e monstros. Só que vocês vão se surpreender com o último chefe desse jogo aqui. Que é totalmente nonsense com... Com... É... Com o estilo geral do jogo. É uma coisa meio maluca o final do jogo. Vocês vão ver. Eu ouvi dizer que... Que a esfinge... Na pirâmide gosta de... De enquetes. De... É... De perguntas e respostas. Ela... Ela usa a palavra keys. Não sei se... Essa palavra não tem tradução pra português, né? Geralmente as pessoas usam... A palavra a si mesmo quando falam em português. Ou seja, um keys é um... Questionário de perguntas e respostas, né? Esta é a... O emblema da estrela... Na torre... Do... Estão me confundindo aqui. Este é o emblema da estrela... Na torre do... Do sino. É o mesmo... Da encirinha... Na arma do... Aeroa lendário. A princesa me disse isso... Um longo tempo... Há muito tempo atrás. O que ela quer dizer... Que esta estrela aí... É o mesmo emblema que vai ter na minha... Ultimate... Evidentemente... O Elpon do jogo. Ou seja, a minha arma suprema... Ou seja, a arma foda do jogo... Que a gente vai pegar mais para o final... Vai ter uma estrela... Engravada no punho da espada. A escola quer dizer... Que eu sou o herói lendário... E vou ter uma espada... Que tem um emblema de uma estrela. Mas isso é só o máximo final do jogo. Não criemos pânico ainda. E agora vamos dar continuidade aqui... Essas escadas meio chatinhas de descer. É bem mais rápido subir do que descer aqui. No caso foi por aqui que eu vim nos esgotos. E aí eu tenho que entrar nessa porta aqui. Que aliás eu posso ir para a esquerda... Ou para a direita. Se eu for para a direita... É um deserto. Só que tem um problema. Eu não posso ainda atravessar esse deserto... Por o seguinte motivo. Malgam deserto. Entre a seu próprio risco. Porque se eu passar dessa tela bem aqui... Eu vou começar a levar dano contínuo. Porque se eu pisar no chão do deserto... Sem uma certa bota... Eu levo dano... Continuamente. Como se fosse um veneno. Aí não demoraria muito. Eu ia acabar morrendo. E não ia adiantar de nada. Porque na verdade... Eu só preciso ir nesse deserto... Mais para frente no jogo. No momento oportuno. Por April. A capital... Aqua. Aqui tem um... Só que antes de ir aqui... Eu vou na lojinha... De armas. O deserto de Malgam... É um lugar proibido. Eu entrei lá sem muita dificuldade. Nem parece. Knight Sword. 250. É, eu vou levar. Aqui. Hard Armor. 220. É, eu tenho dinheiro suficiente. Usa esse item com sabedoria. É, eu tenho novas armas. E vamos equipar tudo. E eu acho que não foi um mau negócio... Eu ter comprado aquele escudo anteriormente. Porque realmente eu vou ter que usar ele agora. Ai Boots eu já tenho. E... Armor. É... Hard Armor. Ou seja, armadura dura. Até aqui. Agora eu estou com uma espada... E um escudo. Normalmente o escudo... O escudo serve para... Me proteger de ataques projetos. Tipo flechas. Bolas de fogo. Essas coisas assim. Essas lojas aqui só vai abrir depois. Aliás, bem aqui... É a saída do castelo. Ó, quando eu saio por aqui... Eu saio mais ou menos no começo do jogo. Se vocês bem se lembram... Que a porta estava fechada. Agora eu posso entrar e sair a hora que eu quiser. Bem-vinda por abrir o cast. Fica o tempo que quiser. Eu vim dizer que a paz retornou ao cedo. É, agora os guardiões estão mais amigáveis comigo. Eu já estou com uma... Uma moral maior. Porque eu resgatei a princesa. Acho que eu vou logo salvar o jogo. Vou aqui no... No hotel. 15 gold para dormir. Bom dia. Você dormiu bem? Boa sorte em sua jornada. Ah, acho que todas elas falam isso. Todos esses donos de hotéis. De todas as vidas do jogo falam isso. Morra. Antes que não morre. Você é muito forte. Espero que um dia eu possa ser tão forte quanto você. É, isso aí. Deixa eu ver se tem mais portas. Ah, aqui tem esse cara. Bem-vindo a Sandry. Veio alguma coisa que goste. Ah, aqui eu posso comprar essa... Poção. Só que ela custa 50 gold. E eu não tenho dinheiro. Ah! Aqui. Leather boots. 50 gold também. Essa leather boots é importante para a próxima área que eu vou. Uma pena que eu não tenha dinheiro. Esse aqui é... Charmstone. Costa 500 mil gold. É, eu não tenho nem perto disso para comprar isso aqui. Porque essa Charmstone tem um propósito específico no jogo. Depois eu vou explicar com mais calma. Porque nessa cidade aqui tem uma loja secreta. Que me vende upgrade para as minhas magias. Eu conheço uma vila dos duendes. Nas profundezas da floresta que fica mais à frente. Eu acho que se chama Lillipad. Então, como eu estava dizendo, tem uma loja secreta nessa cidade. Que fica bem perto dessas folhagens aqui. Tem uma porta secreta. Deixa eu ver se eu acho. Vamos lá. Estou tentando aqui... Em todos os... Ó. Agora eu tenho que falar com esse homem aqui. Você fez bem em achar esse lugar. Mas eu temo que eu não posso falar com ninguém que não esteja segurando uma Charmstone. Ou seja, ele só vai me vender essas magias aí se eu der uma Charmstone para ele. Isso aí são magias que são upgrades para a minha magia. Porque como vocês perceberam, da primeira vez que eu ganhei o Firestorm, eu fiquei com três... Uma capacidade de três magias de Firestorm. Aí quando eu peguei de uma Firestorm quando eu derrotei aquele chefe. A capacidade do meu fogo... Meu Firestorm pulou para seis. Ou seja, a cada magia que eu pego. A cada itemzinho da magia que eu pego. Minha capacidade de armazenamento da magia é expandida. E basicamente é isso que aquele homem vende. É expansores para a minha magia. Eu preciso de dinheiro aqui. Ah. É imperativo que eu ganhe dinheiro. Para comprar as Leather Bulls. Que é essencial para eu atravessar essa parte aqui em segurança. Para comprar as Leather Bulls. E se eu bota um pouquinho mais, acabe-se que acabaram os inimigos. Fazer esse aqui. Aí eu vou voltar lá na vila rapidamente. Porque, como eu falei anteriormente, a cada bota que a gente compra, a gente pode andar mais rápido. Mas não é apenas isso que essas botas nos permitem ter. Algumas botas aumentam a velocidade em que nós escalamos as escadas, ou qualquer outro objeto. Aqui ó, Leather Boots. Yes. Leather Boots significa botas da escada. Ou seja, uma bota que aumenta a velocidade em que eu escalo as escadas, ou então os cipolos. Aqui eu não tenho nenhuma escada para eu demonstrar isso, mas... Agora que eu vou na área do pântano, vou até usar um Save Stage aqui. Vai ser essencial que eu use a Leather Boots para atravessar essa área aqui com segurança. Opa, opa. Como vocês podem ver, ó. Eu escalo bem lentamente. E quando eu pulo do cipol... As vezes eu não pulo longe do suficiente. Por exemplo, eu não consigo pular longe do suficiente para alcançar aquela... É a área que eu consegui. Mas se eu equipar a nova bota que eu comprei, que é o Leather Boots... Eu consegui escalar mais rápido essas... 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 Essas pós... Basicamente é isso. Tem que ser uma imbécil do que eu faço. Se eu puder, vai abrir as sombrairas. Essa área aqui também é bem direta e não tem muito mistério... Exceto essas plataformas. Eu acho que eu só podia pular por aqui se eu tivesse essa bota aí que eu estou equipado. Opa, opa! É... Fantasma! Ah... E eu não posso tocar naquela lama lá no chão, porque senão eu levo dano. De uma maneira bem semelhante a se eu pisasse nas areias do deserto. Deixa eu ver se eu... É, eu levo dano. Eu pensava que se eu tivesse com essa bota aí eu não levasse, mas não é o caso. É, quase que ele me toca. Venha, fantasminha! Voltou aqui essa aranha. Melhor eu ir logo embora daqui. Depois eu tenho oportunidades melhores de eu conseguir dinheiro. Ah... Opa, opa! Opa, opa! Opa, opa! Mas um dado interessante que eu gostaria de ressaltar, como anteriormente. Que eu simplesmente adoro as musiquinhas desse jogo aqui. Simplesmente eu acho que é uma das melhores serias sonoras para o Mega Drive. Que normalmente o Mega Drive produz músicas de menor qualidade do que o Super Nintendo. E muitos jogos possuem músicas de qualidade inferior. Só que esse jogo aqui é uma exceção. Eles conseguiram realmente puxar o máximo possível do... Do Hardware e do Mega Drive. E fazer uma trilha sonora bem bacana. Aí o que ele está dizendo aqui? Os monstros vieram e fizeram daqui sua casa. Por isso ninguém pode entrar. É, por enquanto. Daqui a pouquinho eu vou entrar aí. Que agora eu cheguei na próxima vila, que é... Delipede. A Vila dos Duendes. Meu irmão mais novo, Rota. Foi... É... Foi levado pelos monstros. O que que eu vou fazer? E eu vou saber? Ah, aqui tem algumas coisas que eu vou comprar. Que é isso? Marine Boots. Que custa 300 Gold. Só que eu não tenho dinheiro ainda pra isso. Acho que eu só vou comprar esse bem aqui. Aí tem esse aqui também, que é... Shield. Que é uma nova magia. E custa 500 Gold. Isso é... Uma facada. Nas minhas costas. Só que eu vou deixar pra depois. Que eu vou passar do próximo do Gion. Esse aqui eu acho que é mais viável comprar. Que é o Pochon. Custa 50 Gold. O Pochon. Pronto. Aí o que eu posso fazer? Eu posso equipar essas poções. Aí eu tinha certeza que eu tinha comprado uma outra poção. Uma poçãozinha mais barata. Mas acho que ele substitui uma da outra. A gente não pode acumular várias poções ao mesmo tempo. Então eu vou equipar bem aqui essa poção. Qualquer coisa se eu tiver com Life baixa eu posso usar pra me recuperar. Aqui tem armadura. Steel Armor. 800 Gold. Eu não tenho dinheiro. Acho que isso aqui também deve ser caro. Shell Shield. Ou... Estou um monte de vaca. Ou melhor... Estou pobre. No momento. Ah, depois eu vou no hotel. Primeiro eu vou logo nessa casa aqui que é o que interessa. Uma das crianças da vila foi raptada. Eu não quero ver ninguém. Me faça um favor e apenas vá embora. Por favor. Ou seja, agora eu tenho que... Ele falou indiretamente que ele deseja que a criança volte à vila. E eu preciso resgatá-la, né? No caso aqui eu acho que eu ainda não vou nessa lojinha aí. Eu vou logo resgatar a criança. Primeiro eu vou dar um save state aqui. Ouvir das dúvidas. E vamos lá. Tem esses inimigos bem aqui que são mais casca grossa de matar. Ah, eles só destacam esses machados. Complicado. Complicado. Ai... Eles são um pouco imprevisíveis. Porque eles às vezes pulam em cima da gente. Eles são uma boa fonte de dinheiro. Porque eles dão mais dinheiro que os outros inimigos. Então... O problema é que eu fiquei com... Meu life muito baixo. Mas eu vou logo matar todos que estão nessa área aqui. E eu vou voltar pra vila. Pra... Recuperar meu... Ir no... No hotelzinho. Pra recuperar meu life. É melhor fazer isso agora. Porque eu estou realmente no estado crítico aqui. E eu não quero usar minha poção. E nem... Forçar... Usar o elixir. Porque como eu falei anteriormente. Eu não tenho apenas a poção. Eu tenho também um elixir. Que é um item que é usado automaticamente quando eu... Perco todos os corações. Ela... Ela tá cobrando 20 gold. Como em qualquer RPG. Que você já tenha jogado anteriormente. Vocês devem saber que conforme a gente vai avançando o jogo. Os hotéis vão passando a cobrar mais e mais dinheiro. Pra gente... Usá-los. Mesmo que... As... As... Cidades do começo do jogo sejam mais luxuosas. Do que... As cidades posteriores do jogo. Essa... Essa... Essa regra realmente vale pra todos os RPGs. Exceto os RPGs que não tem hotéis. Como Final Fantasy X. Mas enfim. Eu vou dar um save state novamente aqui. Que essa... Essa... Essa parte aqui é tensa. Vamos lá. Acho que assim que ele... Ele perder a invencibilidade dele. Eu vou logo atacar ele. Eu vou dar brecha pra ele pular em cima de mim. Vamos lá. Uhum. Um... É... Eu não vou mais... Renascer. Queria que esse aí renascesse também Pra eu matar de novo Ah, sacana Não Perdi muito life aqui, melhor eu seguir meu rum Não preciso dar uma de valentão aqui Vamos lá Acho que aqui eu vou resgatar o carinha da vida A criança do Andy está em perigo A gente tem que fazer Vou logo dar uma magia neles Se eu não soube Ah, eles fugiram agora É, fugiram Se agora eu posso resgatar a criança É melhor voltar pra vila com todo cuidado Ah Melhor ter foco aqui Que eu não quero morrer agora Ah, não Vou usar minha poção Por via das dúvidas É bom você ficar seguro nesse jogo Ai Eu dei um subapo nele, ele voou Só que eu tô ganhando dinheiro aqui É extremamente importante a gente coletar bastante dinheiro nesse jogo Não Tadam Tadam Cadê eles não vão renascer mais Acho que isso já é suficiente Eu não quero perder muito tempo aqui Senão o vídeo vai ficar muito chato Então eu vou falar agora com o velho Olá velho Você é o que salvou a criança? Eu estou eternamente grato a você Você é um herói Agora você precisa Encontrar Poseidon Ele é o Ele Cadê que ele está falando? Ele está num sono perpétuo No fundo do oceano Para poder nadar em Bastaga Você precisa do Tridente do Poseidon Infelizmente Os monstros Colocaram suas garras nele Ou seja, eu preciso ir no Na No dungeon dos monstros Para resgatar esse Itemzinho raro Só que antes disso Eu vou voltar aqui na loja Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa Eu vou comprar Shell Shield No Isso aqui Este é o armor É isso Caro pra cacete Isso aqui Mas enfim Eu queria realmente comprar Era A poção Essa poção aqui Potion 50 gold Yes E aqui Marine Boots 300 gold Yes Marine Boots Que aliás Marine Boots É Acho que é a A bota mais adequada Pra gente nadar No fundo do mar Até me deixou mais rápido Se vocês perceberam Deixa eu ver aqui Ah, eu tenho que equipar também Meu item Porque adianta ter o item E não equipar ele É o mesmo que nada Eu queria também Comprar isso aqui Shell Shield Poxa, eu queria Se eu pudesse Acumular um pouco Mais dinheiro Acho que eu vou aqui Matar um pouco mais Desses monstros Olha, desses tribalistas Eu preciso de 200 gold Ah Para de cruzar em cima de mim Ele voltou ali Ah É, consegui Quase Eu preciso só de mais um pouquinho Que eu quero Ter dinheiro Para dormir na No INN É, agora eu tenho Dinheiro Estou rico Eu vou rapidamente Aqui na Na lojinha Eu vou rapidamente